O que foi responsável por mandar um som ao vivo é o Varisco Trio. O grupo está lançando o álbum Trilhas Sonoras para Filmes Imaginários, que é o segundo disco de uma trilogia. A banda foi formada por Cristiano Varisco, que é licenciado em Música pela URGS, jornalista, produtor musicalista. O grupo está lançando o álbum Trilhas Sonoras para Filmes Imaginários, que é licenciado em Música pela URGS, jornalista, produtor musicalista. Música 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 E a gente confere agora o quadro Estúdio Radar com a participação do Tiago Ramil. Música 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 Música